mais prático, e este aqui das questões de publicar em acesso aberto, em revistas acesso aberto, fomos recorrer aqui a uma ferramenta que é muito interessante, que é o Sync Check Submit, que é pensarmos adequadamente onde queremos publicar, verificar as condições das revistas e depois submeter, mas pronto, vamos aqui a aspectos mais práticos sobre o acesso aberto e a publicação em revistas de acesso aberto que queremos dar neste webinar. Nós já fizemos sessões anteriores, até queria só aqui aproveitar para estar aqui a preparar um posto aqui no chat para vocês também guardarem, nós já fizemos sessões anteriores, uma delas foi dedicada à abertura dos dados e publicação dos dados científicos, gostava de vos lembrar essa sessão, há algumas pessoas que não tenham estado aqui, nós temos no estudou-me um novo serviço que é o repositório de dados, portanto eu gostava de vos convidar a visitar, se ainda não o conheceram, e depois temos um velho serviço muito útil que é o repositório de publicações, a última sessão foi precisamente sobre isso, com o meu colega Ricardo Saraiva. E pronto, vamos agora dedicar-nos aqui mais, já fizemos sobre repositórios de dados, repositórios de publicações e agora revistas, revistas de acesso aberto e com esta ideia vamos pensar, vamos verificar e só depois submeter para as revistas. Quem vai estar connosco é a Antónia Correia, que é uma colaboradora do serviço de documentação, trabalha na área dos projetos da ciência aberta, uma área que eu coordeno, Pedro Prince, para alguns que não me conhecerão, e portanto temos várias atividades, desenvolvemos várias atividades, para além dos serviços que apresentamos, tentamos agora também ter um conjunto de atividades de formação e materiais de suporte, e portanto enquadra-se precisamente estes cafés com ciência aberta, enquadram-se nessas atividades que estamos a fazer. Pronto, e estes, os slides, eu entretanto já partilho aqui o link também para os slides que a Antónia entretanto começará a partilhar, mas pronto, é esta sessão que nós queríamos hoje dedicar, focado nesta prática de publicação em acesso aberto. No segundo semestre, nós ali por auguros em agosto apresentaremos um novo calendário para o segundo semestre, no segundo semestre teremos mais atividades, temos há coisas previstas também na área da ciência cidadã, outras coisas também nas questões dos dados também, do repositório de dados, mas partilharemos com vocês o calendário para os nossos cafés em setembro a dezembro, potencialmente em ambiente online, mas logo será. Ok, e passaria a palavra para a Antónia Correia iniciar então este webinar. Sim, obrigada Pedro pela introdução. Teremos um espaço no final mais para perguntas, mas também podem ir, se calhar, pondo aí no chat à medida que forem surgindo, pois a Antónia procurará responder a todas elas. Exatamente, portanto, sintam-se à vontade quando tiverem alguma questão que seja premente para interromper e para fazer a questão. Às vezes é preferível do que manterem a dúvida até ao final. Portanto, como o Pedro dizia há pouco, vamos abordar então o tema da publicação científica e académica em acesso aberto. Estes são os tópicos que iremos abordar nesta sessão, portanto o acesso aberto, o Via Verde e o Via Dourada, revistas e editoras predatórias, as blacklists e as whitelists. O que é que é isto? E dicas muito práticas de como selecionar uma revista onde publicar, uma revista que seja confiável e onde conseguiremos atingir todos os objetivos que pretendemos quando queremos publicar numa revista. E no final temos também a indicação de algumas outras tutoriais e mais informação sobre como publicar em acesso aberto. Ok, pronto, a minha internet está um bocadinho lenta, eu peço desde já desculpa por isto. Está bem, está bem. Ok, é que eu acho que avancei demais. Pronto. Portanto, antes de mais, porquê que se publica em acesso aberto? Bem, publica-se em acesso aberto para promover a eficiência e o progresso da investigação, para aumentar a visibilidade, o acesso e a utilização e o impacto dos resultados de investigação, para melhorar a monitorização, avaliação e a gestão de atividade científica e acesso aberto, entende-se como acesso aberto, a disponibilização livre na internet, de literatura que dá caráter académico ou científico, permitindo aos utilizadores ler, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral dos documentos. Portanto, em oposição ao acesso fechados em que se publica, por exemplo, artigos em revistas que têm que haver uma subscrição por parte das bibliotecas ou até a nível pessoal para conseguir aceder aos conteúdos, ao texto integral dos documentos. Ok. E nesse sentido, a publicação em acesso aberto ajuda a atingir os objetivos de uma maior visibilidade, porque toda esta publicação fica muito mais acessível e muito mais facilmente encontrável, localizável, através dos motores de busca, portanto, pesquisando um determinado tema no motor de busca, com muita facilidade se consegue chegar ao texto integral daquele artigo que foi publicado em acesso aberto, quer seja numa revista, quer seja até depois num repositório, ou em ambos os sítios. Portanto, existe uma maior exposição do trabalho e uma maior facilidade em conseguir depois também retirar significados, reutilizar aquela informação e depois dar o crédito aos autores através das citações. Há duas vias principais para o acesso aberto, portanto, a via verde que consiste em depositar os artigos nos repositórios, e a via dourada em que existem revistas em acesso aberto e a via dourada em que existem revistas em acesso aberto, onde se pode publicar. Na via dourada, os artigos são publicados em revistas de acesso aberto, que presentemente, falta aqui um zero, são mais de 14 mil, que constam, 14 mil e 800 até, que constam no DOAS, no Directory of Open Access Journals. Na via verde, os artigos são depositados nos repositórios, independentemente de onde tenham sido publicados inicialmente. Tenha sido nas revistas ditas tradicionais, que são as revistas de subscrição, ou em revistas completamente em acesso aberto, ou em revistas híbridas em que alguns artigos estão em acesso aberto e outros artigos estão em acesso fechado. O acesso aberto é também uma componente muito importante por parte dos financiadores, portanto, presentemente, eu diria que quase todos os financiadores de ciência exigem que as publicações sejam colocadas em acesso aberto. É o caso do Horizonte 2020, em que existem diretrizes muito específicas, em que se admite as duas vias, quer seja a via verde ou a via dourada, para publicar, mas, em qualquer destas opções, os artigos devem ser colocados depois no repositório. Portanto, ou são colocados imediatamente no repositório, ou são publicados numa revista de acesso aberto dourado, mas é colocada uma cópia depois no repositório. Portanto, é sempre necessário colocar uma cópia no repositório. Também a nossa FCT tem uma política que diz exatamente a mesma coisa, portanto, é plasmada das diretrizes europeias e, portanto, também permite a publicação em qualquer tipo de revista, desde que depois seja colocada uma cópia no repositório institucional ao qual pertence o autor, ou no repositório temático, como, por exemplo, o Archive, também é admitido, mas exige-se sempre que seja colocada uma cópia no repositório da instituição. No caso da FCT, até se exige que seja um repositório da rede RECAP, ou seja, da rede de repositórios nacional. E o acesso é imediato, ou então pode ser colocado um prazo de embargo, ou seja, o artigo não fica imediatamente em acesso aberto, mas ficará após um período máximo, que depende também da tipologia de artigo. Portanto, se for um artigo das áreas STEM, normalmente é um prazo de seis meses. Para artigos das Ciências Sociais e Humanas, esse prazo é um bocadinho mais alargado, pode ir até aos 12 meses. E entro então na segunda parte da apresentação, em que irei falar um bocadinho sobre revistas e editoras predatórias, em que temos aqui esta imagem bastante elucidativa de um lobo com pele de cordeiro, que indica exatamente que às vezes estas revistas e estes editores são um bocadinho enganadores e, portanto, há que ter alguma cautela no sítio onde publicamos. Portanto, como é que isto apareceu? Este aparecimento das editoras mal intencionadas e que não trazem nenhum acrescento à publicação, bem pelo contrário, apareceram devidamente exatamente a este modelo em que o autor suporta os custos de publicação. Portanto, como eu dizia antes, é possível publicar em acesso aberto dourado, existem taxas de publicação que são suportadas não pelas bibliotecas, portanto, não pelo utilizador final, pelas bibliotecas ou por quem lê o artigo, mas sim pelos autores ou pelas suas instituições. E este modelo em que existe um pagamento para publicar esteve exatamente na origem do aparecimento destas revistas, que o que pretendem exatamente é captar esse valor que é pago para a publicação. Também a grande quantidade de revistas que é criada todos os anos também acaba por facilitar esta proliferação de editoras e de revistas mal intencionadas, porque acaba por ser difícil distinguir umas das outras e, portanto, elas aparecem tal como aparecem muitas outras que acabam por ser boas revistas e, portanto, não é muito fácil distinguir quais é que são boas editoras ou editoras que são jovens. Portanto, sendo jovens, ainda não têm um grande fator de impacto, ainda não são conhecidas por muita gente e depois no meio destas aparecem também aquelas que não são, de facto, nada interessantes. Depois, a inexperiência por parte dos jovens investigadores também é muito explorada por estas revistas que normalmente o que fazem é enviar e-mails de convite para publicação e eu também já irei mostrar um exemplo de um desses e-mails, mas o que acontece é que em vez de o autor ter que procurar o lugar onde publicar, o autor é contactado para publicar numa determinada revista e isto acaba por explorar um bocadinho a satisfação de receber o convite porque, pronto, as pessoas sentem-se lisonjeadas, não é? Acabam por sentir que o seu trabalho acabou por ser conhecido em algum lugar e, portanto, estão a ser convidadas para publicar e também esta necessidade de publicar porque os modelos de avaliação da ciência baseiam-se muito na quantidade de publicações, portanto, tudo isto deu uma mistura que favoreceu muito o aparecimento destas editoras. Em seguida, eu mostro aqui um exemplo de um e-mail deste tipo, um e-mail de convite que é enviado aos editores, portanto, normalmente é enviado sem grandes detalhes de contacto, digamos assim, portanto, parece legítimo, mas depois se se tiver um bocadinho mais de atenção não é assim tão factual, não é? Porque não tem de facto grandes informações de contato e, basicamente, eles muitas vezes tentam aproximar o nome da revista a nomes de outras revistas que já têm reputação e que existem realmente na área e que até são bem reputadas e que são boas revistas. Muitas vezes os nomes são praticamente copiados, há nomes que, por exemplo, são todos em caps lock, portanto, todas em maiúsculas, todas as letras maiúsculas em vez de letras minúsculas, ou o contrário. Portanto, existem vários estratagemas para que a revista seja parecida com outras revistas que já existem. Depois, muitas vezes, estes convites vêm de países que não são europeus, que não são de, portanto, com grande, que não são muito desenvolvidos, mas que muitas vezes dizem que o endereço é dos Estados Unidos ou do United Kingdom, da Grã-Bretanha, mas na realidade não são. Depois, normalmente, tem um bocadinho aquela parte lisonjeira, não é? Que parece até personalizada, mas que isto tudo acaba por ser uma forma de tentar levar as pessoas a sentirem-se lisonjeadas e realmente embarcarem na publicação daquela revista. E, muitas vezes, também dizem que são indexados em alguns serviços que, muitas vezes, nem sequer existem. E, depois, no final, também não existe informação sobre o editor ou sobre os revisores, portanto, tudo isto acaba por ser, parece legítimo, mas visto assim com o maior detalhe, não é assim tão legítimo como isso. A nível das consequências para os autores, quando publicam neste tipo de revistas, é que, para começar, não beneficiam da revisão por pares, não é? Portanto, a revisão por pares, se realmente for bem feita, destina-se a permitir que o manuscrito seja melhorado e que seja mais rico, que passe por um processo que o enriqueça e que o faça melhor. E isto acaba por não existir porque a maior parte destas revistas não têm realmente revisão por pares. Mas, depois, os autores... Queres só, Antónia, só antes de avançar, queres só ver se há gente que esteja aí para entrar? Ah, sim, eu entro tanto. Só para lembrar isso. Se é jeito de conseguir ver isso. Dá-me só um instante. Sim, 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 pois. Como tu estás a... Eu não tenho informação que existam... Não? Ok. ...pandos em espera. Sim, 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 claro, agora está. Ok. Desculpa, não interromper. Tenta só depois, mas aí, em outro momento, verificares isso também. Onde é que eu ia? Exato, e aqui. Estão a ver bem o meu acrédito? Sim, sim, sim. Sim, sim, portanto... Está tudo bem, está tudo bem. Como dizia, os autores perdem a oportunidade de publicar numa revista que realmente seja de qualidade e que lhes traga todos os benefícios que eles esperam quando tentam publicar um artigo. Depois, perdem também o dinheiro que pagaram como taxa de publicação, portanto, e que às vezes não é assim tão pouco. E perdem também na parte da disseminação, porque um dos principais objetivos de publicar é que o artigo seja visto, ou que a publicação seja vista por um público vasto. E nestes casos, como as revistas de facto não são as revistas corretas, digamos assim, não são revistas que sejam reputadas e que sejam procuradas por outros investigadores, o trabalho acaba por ficar publicado, mas não assim tão visível como seria desejável. Em relação às blacklists, queria fazer desde já um disclaimer, portanto, nós falamos das blacklists porque elas existem, falamos delas porque elas são conhecidas por muita gente e houve uma altura, então, que eram muito faladas e muito procuradas e a mais conhecida delas era a lista de Bill, do Jeffrey Bill, a Bill's List, mas não é algo que nós aconselhemos como prática comum e eu já vou explicar porquê. Portanto, esta lista de Bill, como existem outras, existe também uma, ou agora uma outra que é paga, que é a Cabel, são listas que compilam revistas e editores considerados predatórios, possíveis ou prováveis predadores, e esta lista foi criada em 2008, começou por ser uma coisa pessoal, feita por este bibliotecário, o Jeffrey Bill, no seu blog, Scholarly Open Access, e que foi sempre polémica desde o início. Portanto, foi uma coisa que ele ia compilando e ia avaliando algumas revistas no decorrer do seu trabalho, portanto, ele era abordado por investigadores que lhe perguntavam se considerava que esta ou aquela revista eram revistas interessantes para publicar, ou se poderiam ser revistas predadoras, e ele foi compilando esta lista com base naquilo que ia pesquisando e depois começou a fazê-lo de uma forma mais sistemática e a publicar as listas no seu blog. Só que isto criou uma grande polémica, porque apesar de ele ter alguns critérios para colocar essas listas numa lista negra, isto acabava, por vezes, por não ser tão justo, porque haviam critérios bastante diferentes, e havia editores e revistas que eram colocados na lista negra, que depois reclamavam e que lhe colocavam processos em tribunal, portanto, processos judiciais, e ele acabou por ter que descontinuar esta lista e ter que deixar de a manter. Mas pronto, houve alguém que agarrou na ideia, portanto, não sabemos quem são as pessoas, mas esta lista continua a ser atualizada por anónimos neste link. Como dizia, não é a melhor prática no que nos concerne, portanto, nós não consideramos que esta seja a melhor forma, a melhor forma mesmo é ver outras white lists, portanto, listas de revistas onde se deve publicar, listas de revistas onde são listadas revistas e editores que são considerados editores conceituados e editores onde se pode publicar em acesso aberto sem qualquer tipo de problema. Mas continuando um bocadinho das más práticas, portanto, existem também as Vanity Press, que tal como o nome indica, são imprensas de vaidade, digamos assim, estas são mais utilizadas para os livros e os autores pagam para ter o trabalho publicado, mais uma vez, seja em dinheiro ou então em direitos de publicação dos autores. Mais uma vez, são muito os alvos, são muito os jovens investigadores, pela sua inexperiência, e que são aliciados a publicar, por exemplo, a sua tese em forma de livro gratuitamente, mas claro que este gratuitamente acaba por sair muito caro, porque depois, mais tarde, se quiserem publicar noutros editores ou publicar artigos ou outros, portanto, outras investigações que derivem daquela primeira tese que acabou por ser publicada numa imprensa dessas, podem ter problemas, porque, entretanto, uma das coisas que costuma ser exigida é exatamente o copyright, e, portanto, isto é nefasto para os autores, acaba por ser extremamente prejudicial. A diferença, em face às editoras, é que não é anunciado nenhum tipo de revisão por pares, porque, normalmente, as editoras de revistas dizem que fazem o peer review, que fazem a revisão por pares, a maior parte das vezes não a fazem, mas anunciam que é feito, porque é uma prática enraizada no meio académico. Estas Vanity Press não fazem qualquer tipo de revisão por pares, nem revisão ortográfica, nem formatação, portanto, fica tudo do lado do autor. Outra má prática são os hijacked journals, os jornais reputados, digamos assim, ou copiados, em que o nome da revista ou o site são copiados por outra revista que não é uma revista reputada, é uma revista predatória, ou uma editora predatória. E, um pouco à frente, eu irei, exatamente, mostrar-vos um exemplo disto. Outra má prática são também as conferências predatórias, portanto, seguindo a linha, seguindo a linha das editoras e das revistas predatórias, começaram a aparecer também conferências predatórias. Sinais de alerta para estas conferências são aceitação rápida das submissões, sem controle de qualidade nenhum, sem praticamente existir revisão por pares. Normalmente são cobradas altas taxas de registro no evento, e é pedido que seja pago logo à partida, portanto, não há pagamentos faseados, nem há outro tipo de maneiras de pagar, portanto, a taxa é paga imediatamente. Existe também, muitas vezes, a alegação de envolvimento de académicos preeminentes e de pessoas que são reputadas na sua área, mas sem o conhecimento e sem eles terem consentido. E, muitas vezes, são imitados os nomes ou os estilos dos websites de conferências que já são bem estabelecidas. E, muitas vezes, também acabam por aproveitar a realização de uma conferência com um nome semelhante na mesma cidade para promover uma conferência que, muitas vezes, é uma conferência fantasma, portanto, é uma coisa que acaba por, às vezes, nem existir na mesma cidade. Isto são exemplos que eu retirei de um artigo, que tem aqui a referência em baixo, no Chemistry World, em que é dito exatamente que os conference scammers are getting smarter, portanto, acaba por haver um refinamento destas más práticas por parte de quem as promove. E as pessoas acabam por ver-se envolvidas em situações que nem faziam ideia que existia. Por exemplo, num destes casos, uma investigadora envia um artigo que parte de um pressuposto completamente falso e refutado naquela área do conhecimento e que é aceita imediatamente e sem qualquer tipo de problema e menos de 24 horas é aceita aquele artigo. E, no outro caso, um reputado físico é envolvido numa conferência falsa em que ele nem fazia a menor ideia, mas alguém procura a fotografia dele na internet e coloca no site e diz que ele vai participar, portanto, isto, mais uma vez, acaba por haver algum refinamento também das más práticas, de modo a conseguir enganar os participantes e, pronto, e a ter este comportamento muito reprovável e muito pouco ético. Queria também referir, e voltando um pouco às blacklists, que existe também dificuldades de classificação, porque é bastante complexo classificar uma revista ou uma editora como predatória, porque há aqui vários tipos de critérios. Há critérios que são mais graves e há critérios que, se calhar, não são assim tão graves. Por exemplo, é muito grave dizer que determinado investigador é editor naquela revista. Isso é gravíssimo. É muito grave dizer que uma revista tem um determinado fator de impacto que não tem ou que faz peer review e não fazer. Mas, depois, outros critérios que estão a par com esses são, por exemplo, o copy editing, as páginas da internet, que acabam por não ser assim tão importantes. Se, realmente, aquela revista for de qualidade, seria bom que tivesse um melhor website, mas, quer dizer, isso não é o mais importante no que diz respeito à revista. Mas tudo isto é colocado no mesmo pacote quando é feita esta classificação de revistas predatórias ou não. E, portanto, há que ter alguma cautela com estas classificações e, portanto, é por isso que nós dizemos que melhor do que procurar perceber se a revista é predatória é procurar ver que boa revista é que eu tenho na minha área onde eu posso publicar. E, portanto, nós aconselhamos as whitelists, como é o caso do DOAJ, que eu irei falar também um pouco à frente. Depois, queria também partilhar convosco, assim, muito rapidamente, isto depois eu coloquei nos slides porque pode ser revisitado mais tarde, mas, pronto, não irei detalhar todos estes pontos. Mas o Open Access Scholarly Publishers Association, ou ASPA, editou estes principles of transparency que devem ser seguidos por todas as editoras para fazerem um bom trabalho, portanto, para serem editoras reputadas e de confiança para os autores. E que são o peer review, ter um comitê editorial, ter os contactos das equipas e dos autores, ser muito explícito em relação aos fees que são cobrados aos autores, ter também muito claro qual é que é a política do copyright e por aí fora. Portanto, o site, mais uma vez, mas mais uma vez estão aqui colocadas várias coisas no mesmo pacote e que umas são menos graves do que outras, não é? E, por exemplo, os conflitos de interesse devem ser claramente explicitados, não colocar um nome ao jornal que seja parecido ou facilmente confundido com outro, isto é muito importante, mas depois, pronto, um bom site, como dizia há pouco, é uma mais-valia, mas não é assim o mais importante no que diz respeito à reputação de uma editora ou de uma revista. E chegamos, assim, às listas brancas, às whitelists. Portanto, nas whitelists nós salientamos, sem qualquer sombra de dúvida, o DOAJ. Portanto, o DOAJ pretende estabelecer-se como o sítio onde o investigador pode ir procurar listas e jornais e revistas e editoras de confiança para publicar. Muito importante é que são indexadas aqui revistas em acesso aberto de qualidade e que têm revisão por pares. Isto é uma lista que é curada e, portanto, não é uma coisa estática, não é uma coisa adaptada, que tenha sido feita numa determinada altura e que nunca mais tenha sido mexida, não, pelo contrário, isto é revisto constantemente e existe uma equipa cujos nomes são bem explícitos no site e que existem contactos e, portanto, existem vários comitês no DOAJ que fazem esta avaliação. Existe uma lista que deve ser cumprida pelos editores que pretendam ser indexados no DOAJ, uma lista de boas práticas com base naqueles princípios de transparência que eu acabei de falar e, portanto, este é realmente um bom sítio, se não se tiver ideia nenhuma por onde começar, o DOAJ é, de facto, um bom sítio para começar a procurar revistas em acesso aberto para publicar. E uma das coisas que também é bastante explícita é exatamente as publication fees. Portanto, os APCs são claramente colocados mesmo no site do DOAJ e esta informação é também atualizada com bastante frequência. Portanto, isto é a aparência do DOAJ. Como eu dizia, eles têm o Advisory Board, têm a Constituição, têm os embaixadores, a equipa, portanto, tudo isto é muito claro e muito transparente e muito facilmente o DOAJ é contactado se, por exemplo, o investigador achar que uma determinada revista que está lá indexada não é propriamente uma boa revista onde publicar. Presentemente estão listados mais de 14.800 journals, portanto, revistas no DOAJ, e que 11.000, quase 12.000 são pesquisáveis a nível do artigo, portanto, isto é também algo bastante interessante. E isto pode ser pesquisado, portanto, se não se tiver ideia nenhuma, pode-se fazer um browse ou podemos fazer uma pesquisa por todos estes tópicos, ISSN, DOI, o Journal Language, se quisermos, por exemplo, só revistas para publicar em português, podemos filtrar por revistas em que o Journal Language seja português. Se, por exemplo, tivermos financiamento europeu e tivermos que cumprir uma determinada licença, portanto, publicar com uma determinada licença, por exemplo, a Comissão Europeia pede que se coloque a licença CC BY ou CC0, nós podemos colocar esse filtro e pesquisar que revistas é que cumprem este requisito e, portanto, é muito facilmente pesquisado ou pesquisável, neste caso, e com bastante facilidade se encontra uma revista onde se possa publicar no DOAJ. Depois, os pedidos de inserção são feitos por parte das revistas ou dos editores e esses pedidos são avaliados pelo grupo de colaboradores para verificar se realmente cumprem os critérios de seleção ou não. Portanto, o DOAJ tem uma parte para editores onde existe uma checklist que os editores devem cumprir, portanto, um editor que queira ser indexado no DOAJ pode começar por verificar essas checklists e se não cumprir algum daqueles requisitos pode trabalhar nesse sentido para que mais tarde seja indexável no DOAJ e depois pode pedir para ser listado e esse pedido vai ser avaliado, então, pelo grupo de colaboradores para, de facto, ver se os critérios são cumpridos ou não. E o conceito aqui é mais abrangente, portanto, não se fala de editores predatórios, fala-se de editores questionáveis. Acabam por ser um bocadinho mais soft, digamos assim, ao dizer que os editores não estão a cumprir padrões resolváveis em termos do conteúdo ou dos serviços ou de transparência ou do seu comportamento comercial. Portanto, podem ser engrenadores, podem ser pouco éticos. E chegava aqui, então, à parte da ferramenta que também nós podemos aconselhar para verificar se, de facto, uma revista é ou não confiável para publicar. Mas, neste ponto, vou verificar se temos alguma questão e aproveito para pedir, mesmo que não tenham colocado no chat, se tiverem alguma questão que seja permanente, eu posso responder desde já. Se não há questões, irei, então, continuar. Portanto, eu preferia até mostrar a ferramenta online. Vamos ver se... Ah, consigo, exatamente. Portanto, a ferramenta de que vamos falar hoje é exatamente esta Think Check Submit e esta ferramenta pretende ajudar os investigadores a identificar jornais e editores que possam ser locais onde publicar. Estou com algumas dificuldades. Estou a ver o chat, mas não consigo vê-lo. Vou só partilhar. Vou parar de partilhar um pouco. Ok. Existe aqui uma questão. Quanto ao tempo de tramitação para publicação, ele se dá em maior ou menor velocidade? Eu penso que o que esteja a ser questionado aqui tem a ver com o tempo que leva desde a submissão do manuscrito até a altura em que ele é publicado, correto? Ok. Portanto, isso é algo que ainda não está abrangido aqui. Portanto, isso depende de editora para editora. O que eu posso dizer é que têm sido feitos esforços pela maior parte das editoras para isto ser o mais rápido possível. Portanto, e quanto... E posso também dizer que os editores mais reputados estão a envidar, de facto, esforços para isto ser bastante mais rápido, porque aqui há alguns anos, então, era quase escandaloso, não é? Às vezes demoravam dois anos, desde o momento em que o editor entregava o primeiro manuscrito até o momento em que, finalmente, ele era publicado na revista. E, portanto, todo este tempo se perdia e, muitas vezes, o manuscrito era submetido e só passado muitos meses é que o autor recebia alguma informação se, de facto, ele iria ser publicado ou se era rejeitado imediatamente. Portanto, era muito tempo que se perdia e muito tempo vital e extremamente importante para os investigadores que era perdido nesta fase, sem sequer saber se iriam ter que fazer alguma alteração ou se o manuscrito era rejeitado imediatamente. Pronto, isso é algo que não está abrangido aqui. Portanto, aqui o que nós estamos, de facto, a falar tem mesmo a ver com estas práticas de se existe ou não o peer review, porque neste caso das editoras prodatórias, muitas delas nem sequer fazem peer review. E, nesse caso, os autores até ficam mais contentes, pronto, ficam mais contentes até perceberem que esta editora não é boa. Mas, normalmente, estes processos são extremamente rápidos porque, basicamente, como a editora quer cobrar as taxas de publicação, digamos assim, despacha os artigos com a maior rapidez, porque quer cobrar a taxa de publicação. E, portanto, não devota tempo nenhum ao melhoramento do artigo e a tentar fazer com que ele fique melhor e com que fique mais rico, não é? Portanto, imediatamente é aceito e pronto, e ficamos por aqui. Espero ter respondido. Em relação ao ThinkCheckSubmit, como dizia há pouco, esta ferramenta tem aqui listagens que permitem, de facto, tentar fazer aqui em três passos uma verificação mais ou menos rápida de se aquele editor e aquela revista é reputável ou não. Portanto, como podem ver aqui, já existe também para livros e capítulos, existe para jornais e... E agora estamos a mudar de... Estamos a mudar de página e isto demora um bocadinho. E existe também para as conferências que se chama, então, ThinkCheck Attend. E que tem a ver exatamente com aquelas conferências predatórias que falava há pouco. Em relação às revistas, perguntas que podem ser feitas quando consideramos se este é o melhor sítio para publicar. Podemos tentar perceber se os nossos colegas conhecem o jornal, se lemos algum artigo daquele jornal ou não. Eu até vou procurar porque existe aqui uma versão em português, porque isto já foi traduzido para várias línguas e, portanto, será mais fácil para todos podermos verificar a lista. Eu peço desculpa, a minha internet não está a ajudar muito. Está muito lenta. Ok, verifique. Se a revista é do seu conhecimento, se já leu algum artigo daquela revista, se é fácil encontrar últimos artigos ou se é algo que já ficou... O último é, por exemplo, de 2018. Isso é algo que devemos logo ficar atentos. Depois, se é fácil identificar quem é o editor, se é fácil entrar em contato com ele, se isto está claramente exibido no site da revista, se podemos contactá-lo por telefone, e-mail ou correio. Isto é algo que acontece muitas das vezes. Portanto, muitas vezes só aparece um endereço de e-mail, que pode ser qualquer coisa. E ter um endereço postal, por exemplo, é algo que pode dar-nos imediatamente a confiança de que, ok, existe mesmo um local físico desta editora e não apenas um endereço de e-mail, que pode ser em qualquer lugar do mundo. Depois, extremamente importante, a revista é clara quanto ao tipo de revisão por pares que usa. Portanto, a revisão por pares é algo que é fundamental e que devemos imediatamente procurar quando estamos a considerar alguma revista. Porque existem vários tipos de revisão por pares e, portanto, é importante perceber se existe revisão e que tipo de revisão é que é usado para esta revista. Depois, os serviços de indexação. Portanto, muitas revistas falsas, digamos assim, inventam serviços de indexação que não existem ou dizem, por exemplo, que são indexados no Google Scholar. Ora, ou que são indexados no Google. Não é o Google Scholar, é no Google. Ora, quase tudo é indexado no Google. Portanto, isso não garante nada para quem está a pensar em utilizar aquela revista ou não. Depois, a informação sobre os APCs. Isto também tem que ser algo que tem que ser muito claro no site da editora ou no momento antes da submissão do artigo. Portanto, naquele contacto que é feito entre o autor e a revista, isto deve ficar explícito desde o início. Se existem taxas e quais são as taxas que vão ser pagas. Depois, o Conselho Editorial é algo que também é extremamente importante e se é mencionado ou não. Depois, se os editores pertencem ao COPE, se estão indexados no DOAS, se fazem parte da OASPA, que é a Open Access Scholarly Public Service Association, que tem aquela listagem que vos falei há pouco, isso podem ser sinais de que, de facto, são editoras que tentam cumprir aqueles princípios de transparência e que tentam realmente manter-se no lado dos bons editores, dos editores interessantes para os autores. E tudo isto são sinais de alerta. Depois, no momento da submissão, se preencheu sim a todas estas perguntas, é um bom sinal, não é? Portanto, é um sinal de que, pelo menos, aquela editura cumpre algumas daquelas práticas de transparência que devem ser cumpridas pelos editores. Se não, se calhar temos que tentar saber mais sobre aquela revista e tentar perceber se, de facto, se ela, no site, diz que é indexada no DOAS, ir realmente ao DOAS e pesquisar o nome da revista, ou o SSN, e perceber se é a mesma revista e se realmente é indexada lá, e o mesmo com as outras bases de dados de indexação, e fazer perguntas aos editores. Há alguns autores que, por vezes, são abordados, e são abordados insistentemente, mas depois, quando começam a fazer perguntas, depois o editor acaba por desistir, porque percebe que aquele autor está mais desperto para esta realidade e para estas situações, e, portanto, não vai acabar por publicar lá. E depois, é preciso saber e ter a certeza que este periódico vai realmente melhorar a sua reputação e vai trazer-lhe algo de bom, não é? Vai ter uma revisão por pares, vai permitir que o manuscrito seja melhorado, vai melhorar o perfil profissional e ajudar a progredir na carreira, e se realmente isto vai ser indexado em bases de dados que sejam interessantes a nível das métricas e que fique facilmente visível. E se tudo isto, se as respostas a isto forem sim, é um bom sinal e é um sinal que, de facto, é uma revista confiável e na qual podemos publicar sem qualquer tipo de preocupação. Aproveito para mostrar também aqui o DOAJ, portanto, há pouco já tinha falado, mas esta pesquisa no DOAJ é algo que também é bastante interessante, portanto, tem uma advanced search, tem guidelines para os editores e, portanto, é um site completamente, eu diria completamente, mas quase completamente transparente em relação a todas as práticas que são feitas e porquê que são estas revistas que estão aqui e não outras. E depois tem também APIs, tem vários recursos para editores, portanto, é algo que está bastante bem feito e que pode ajudar bastante os investigadores. Pronto, isto, depois este vídeo poderá ser também visualizado mais tarde. E, pronto, também já mencionei isto. As organizações que contribuem, de facto, para o Think Check Submit são exatamente aquelas organizações que tentam promover a integridade e a qualidade das revistas académicas como o COOP, como o DOAJ, como a OASPA, o Open e outras do mesmo género. E agora chegamos aos exemplos. Portanto, isto são exemplos de más e de boas práticas. E eu aproveito para mostrar também aqui... Tenho que começar a fechar coisas, senão não consigo. Portanto, isto é um exemplo de uma revista que é considerada não tão interessante, mas que não está... não está a abrir. Bem, eu se calhar continuo na apresentação e depois poderão ver mais tarde. Ok, portanto, este... Tenho aqui o link, depois podem explorar um pouco se quiserem ter esse tempo. Mas, pronto, por exemplo, o que é que eu vos posso dizer em relação a esta revista quando estive a ver um bocadinho o site? Não existem contactos, só existe um contacto de e-mail. Temos aqui um site bastante antigo, digamos assim, isto já nem parece um site dos dias de hoje, parece daqueles sites dos primeiros que apareceram quando começou a aparecer a internet. Todo o editorial board é de pessoas que... Eu não sei se serão conhecidas ou não, se calhar na Ásia até são conhecidas, mas, pronto, acaba por não haver contactos nenhuns de editores. Existem só alguns nomes. Depois, em relação aos artigos propriamente ditos, existe aqui uma mistura enorme de temas mas, tudo bem que isto é o Journal of Multidisciplinary Research, mas mistura realmente temas que não têm nada a ver uns com os outros e, portanto, é uma coisa, assim, bastante estranha. Não existe informação de article processes charges em lado nenhum. O processo de revisão não é um processo de revisão, o que são, são notas para os autores. Portanto, não se fala de como é que é feita a revisão, fala-se só de que o autor são uma espécie de guidelines para autores e não de realmente informações sobre o processo de revisão e depois, pronto, nas conferências, também temos aqui algumas conferências com um ar um pouco estranho. e depois, este é um exemplo, então, extremamente rebuscado, digamos assim, de um jornal falso que copiou um jornal que já existia e que é verdadeiro. E eu posso dizer-vos que dei-me ao trabalho de ir ver esta revista original, a Dália, ela é, de facto, indexada no CIMAGO, que é uma base de dados equivalente ao Jornal de Jornal de Sertes, da Web of Science, só que o CIMAGO pertence às copos. Ela é realmente indexada lá, tem lá a informação, tem lá este link para o site original, portanto, este acmed.ku.edu, este é o site original da editora, da revista, desculpem, e no qual são dadas aquelas informações que é suposto estarem lá, mas depois temos esta cópia completamente diferente que plasma aqui a Web of Science Group em todo o lado, portanto, e se vissem um pouco mais para baixo, existem várias menções à Web of Science, mas, de facto, isto não é a mesma revista e, por exemplo, a original é uma revista anual, esta é uma revista mensal e que tem uma mistura de temas também completamente dispares, não existe em contato de celular nenhum, as fotografias são manipuladas e vê-se que aquilo não podia ser uma coisa realmente profissional, portanto, acaba por ser bastante, quando se começa realmente a prestar mais atenção, parece estranho, mas, para quem já conheça o nome, esta revista falsa acaba por beneficiar da reputação que a revista original já tinha. E depois, agora um exemplo, oi, tenho aqui o Pedro, Pedro, querias dizer alguma coisa? um exemplo pela positiva. Temos o eLife, que é o Open Access Journal in Life Sciences, em que isto é um exemplo de um jornal perfeitamente reputado e perfeitamente um sítio bom onde publicar e que tem por trás uma organização importante e na área das ciências. Por fim, eu tenho falado algumas vezes das Article Processing Chargers, são as taxas que são cobradas para disponibilizar o artigo em acesso aberto e que normalmente são mais caras nas revistas híbridas do que nas revistas completamente em acesso aberto e que podem ser pagas pelo autor ou pela sua investigação. Ah, ok. Agradeço a ajuda aqui no chat. Estão sem ver os slides. Eu vou tentar deixar de partilhar e partilhar de novo. É capaz de ser mais fácil. agora já conseguem ver? Não. Não. Não, este é o browser. Ok, espero que já esteja no sítio certo. Portanto, como dizia, as taxas podem ser pagas pelo autor, pela instituição ou até pelos financiadores. Portanto, existem formas também destes custos serem pagas quando estamos em projetos, por exemplo. E alguns editores renunciam também a esta taxa quando os autores são provenientes de países em desenvolvimento. Para terminar, queria deixar sugestões de onde podem encontrar mais informação sobre como publicarem acesso aberto. Portanto, o site do Open Air, que é um dos projetos em que os serviços de documentação da Universidade do Minho são parceiros e parceiros bastante ativos, desde o início, tem esta área de suporte onde podem encontrar os Open Access Basics, podem encontrar handbooks, podem encontrar guias, effect sheets, que são uma grande ajuda quando se tenta começar a publicar em acesso aberto ou continuar, caso já publiquem. No âmbito do projeto Foster, que também foi desenvolvido pelos serviços de documentação da Universidade do Minho, temos também o Open Science Toolkit. Este Open Science Toolkit foi desenvolvido tentando abranger os tópicos mais importantes no que respeita à ciência aberta. Portanto, temos aqui vários tópicos, o que é que é a ciência aberta, as melhores práticas e outros temas como o Open Peer Review, publicação de dados, pré-prints, mas temos também aqui um dos cursos que é exatamente Open Access Publishing. Portanto, este será o mais indicado para procurarem mais informação sobre este tópico específico que estamos a falar hoje, mas eu aproveito para falar também de todos porque foram cursos que foram muito bem recebidos e que são extremamente práticos, foram desenhados para demorarem uma hora, duas horas a fazer no seu total e dão um overview geral de cada um destes tópicos. Eu vejo também que já cheguei ao final do meu tempo e peço desculpa por ter falado um pouco demais, portanto agora abria a discussão e portanto fiquem à vontade para também abrirem os microfones e falar ou colocarem as perguntas ou se preferirem colocar no chat, eu agora vou também prestar mais atenção ao chat ainda para tentar poder responder. Vou andar um bocadinho para trás para ver se perdi aqui alguma coisa. Portanto, o tempo de tramitação, sim, já respondi. Peço desculpa pela questão do browser ter ficado em vez dos slides, esqueci-me de mudar. Sim, o PowerPoint e o vídeo serão disponibilizados, portanto o PowerPoint será enviado para todos os participantes desta sessão e o vídeo será colocado no YouTube, no canal da Universidade de Domingos, das bibliotecas da Universidade de Domingos. Portanto, ficará disponível também para ser revisto mais tarde. Obrigada a eu pela atenção. Obrigada.